Você já viu uma fitônia nenê? Você já viu uma fitoninha que tem a folha em forma de babadinho? Olha que amorzinho, gente! Parece um lápis apontado. Parece aquela casquinha que sai quando a gente aponta lápis. É cor de rosa e um babadinho verde na ponta. Eu sempre falo que as plantas têm cores naturais tão lindas que eu nunca vou conseguir entender quem pinta a planta. Mas olha só que amor! Veja, toda rendadinha. Porque a gente tem uma coleçãozinha de fitônias em várias cores diferentes. Eu tenho ela mais avermelhada, com a nervura verde. Eu tenho ela cor de rosa com babadinho verde. Tenho a mostarda, que é esse verde limão, com uma nervura vermelha. E que a brotação é mostarda, por isso que ela tem esse nome. A minha brotação é bem amarela. Não tem nenhuma brotada aqui. Mas essas são algumas das variedades de fitônia no pote 6, que são comercializadas pela CUT Plantas, onde eu estou em um dos boxes do Veiling Market. Então, essa é uma grande feira. Já vou mostrar até o corredor. Essa é uma grande feira de flores e plantas. Tem flor de corte, tem flor plantada, orquídea, suculenta, folhagem, um pouco de tudo. E você vai ver aqui, em primeira mão, aquilo que vai ser novidade no Garden, na floricultura, no hipermercado, no pet shop, na loja de material de construção, perto da sua cidade. Então, aqui a gente está vendo um painel com samambaia. As samambaias seguem muito fortes aqui na feira. A gente tem visto variedades diferentes de samambaia, do grupo todo das samambaias. Que a gente está falando ali de samambaia, de avenca, de polipódium. Então, aqui eu tenho a samambaia fora do saquinho. O cabelão que ela tem. O mercado tem trabalhado com samambaias mais longas, mais cheias, porque elas seguem como a flor que vai para o buquê, que vai para a água, que vai para a espuma floral, que você usa em decoração, ativamento de outros eventos. Então, aqui você tem a Suprema Flores, algumas variedades de flores de corte, de rosa de corte. Uma rosa vermelha bem macia, ali uma amarela e essa variedade branca também. O universo de flor de corte é uma coisa realmente gigante. E aqui a gente acaba conhecendo que algumas plantas têm... É o tamanho do buquê, é o tamanho do botão, o detalhe está na haste longa, ou então está numa coloração um pouco diferente das convencionais. É um amarelo mais claro, um amarelo mais brilhante. Ou a planta é mais durável na água, fica mais tempo. Você vai ver alguns boxes com flor de corte e não com planta plantada. Vou andar mais um pouquinho. Tchau para vocês, boa feira! Aqui a gente tem flor e sonoda, tem um mix de folhagens. Estou falando que folhagem segue em alta, né? Então a gente tem aqui uma renda francesa. Muita gente confunde a renda portuguesa com a renda francesa. Então a francesa é mais macia. Quando você põe a mão nela, você vê que ela é menos durinha, menos espetada. A renda portuguesa é bem rígida. Aqui embaixo, também bem macia, uma samambaia. Olha que coisa mais linda, gente! Olha que enchimento espetacular dessa samambaia. Estou falando que as samambaias estão aparecendo com muitas variedades diferentes aqui na feira. Essa é a Havaiana? Havaiana. Gente, é uma Havaiana de respeito, hein? Olha que imensa! Samambaias, avencas, rendas portuguesas, todas as plantas para local um pouco mais sombreado, para receber aquele sol bem fraquinho do começo do dia ou do fim da tarde. Aqui eu tenho eras, o cingônio rosa. Olha, gente! Também vi nessa feira bastante espécies diferentes de cingônio. Esse aqui é cor de rosa. A folhagem nasce verde. Quando você vê aqui embaixo, as folhinhas novas, elas nascem verdes. Está vendo? Essa bem enrugadinha. E à medida que elas vão desenrolando, elas vão pigmentando mais. De novo, essa é uma planta com a sua coloração natural. Ela não é uma planta que está pintada. Deus fez desse jeito, ó. Na verdade, o ser humano deu uma ajudinha e deixou um pouquinho mais intensa a cor. Deixou um pouco mais estável a coloração. Mas está aqui um cingônio rosa. Essa daqui não é propriamente uma super novidade, mas muitas pessoas não conhecem. É o Philodendro Birkin. Essa é uma planta que foi lançada no ano passado, mas que a gente está encontrando mais produtores trabalhando com ela. É uma folhagem toda listradinha. As folhas mais novas são mais claras e as folhas mais velhas ficam mais verdes. Também uma folhagem de sombra. Essa é bem durinha, bem resistente. Sim, mais difícil de ficar triste por falta d'água. De maneira geral, o que a gente tem visto nessa feira é uma explosão de folhagens. Então, aqui, essa é uma samambaia... Serrata como? Biserrata. Olha que folha imensa. É tipo uma samambaia de metro? Não. Parecida com a samambaia holandesa. Gente, eu sei que muitos de vocês devem achar que eu sei tudo. Sei todas as plantas, todos os nomes populares e científicos. Mas a verdade é que a gente vem para a feira para aprender. Olha que coisa linda isto. É uma samambaia marissa. Marissa? Está com o ganchinho. Acho que perdeu um ganchinho. Mas, olha, ela vem no saquinho. Isso aqui também é um cuidado dos produtores para que a planta chegue para você com o mínimo possível de dano. Porque ela tem uma longa jornada. Do momento que ela sai da estufa de produção, ela entra num caminhão, vem para o velho e para um leilão. Sai do caminhão, vai ser exposta no leilão. Sai do leilão, vai para o caminhão que comprou. E do caminhão depois ainda vai, às vezes, para um caminhão menor ou para a gôndola. Então, até ela chegar na floricultura, no garden, no horto, no viveiro, perto de você, demora, sabe? Olha que linda. Então, os produtores tomam mais cuidado, cada vez mais a gente vê um cuidado maior com a embalagem. Para que a planta vá bem amarradinha. Esse brinco de princesa, ele vai com a saia toda protegendo a florada, os botõezinhos, a planta na estufa é colhida, é tirada da estufa com o máximo de botão possível, quando ela está bem fechadinha. Vamos andar mais um pouco. Aqui a gente tem chifres de veado. Também tenho visto mais chifres de veado, variedades diferentes de chifres de veado. Aqui a gente está no Galdino Flores. Bom dia! Com muitos filodendros. Esse aqui é o Filodendro Brasil. É uma variedade que tem essa mancha característica. Está vendo? Uma mancha que aparece... Cada folha é diferente, quase como se fosse uma impressão digital. Não tem uma folha igual a outra. E ele tem essa mancha verde clara no meio da folhagem. Do lado de cá, muito confundida. A jiboia, olha, aqui. Jiboiazinha. Então, só para você não confundir. O Filodendro, ele vai ter a folha... Vou pegar... Fica aí na jiboia, marido. Que eu vou pegar para comparar aqui. Que o pessoal confunde muito, muito, muito. O Filodendro, ele tem a folha sempre com a mesma cara. Ele vai crescer um pouco depois que você colocar ele numa árvore. Ele vai crescer um pouco. Dá super para entender porque as pessoas confundem, né? Uma folha meio em forma de coração com biquinho. Uma folha meio em forma de coração com biquinho. Ah, tem um pouco de folhagem verde clara. Tem um pouco de folhagem verde clara. Tá. Aí você pode falar... Ah, aqui a jiboia está mais rajadinha. Mas tem folha da jiboia que é menos rajadinha. Está vendo? Faz mancha. Então, vamos entender de uma vez por todas. O Filodendro, ele vai manter o desenho de folha igualzinho. Não importa quão velha a planta esteja. Não importa que ela esteja escalando uma árvore. Vai ficar sempre igual. A jiboia, a folha fica com um metro e vinte de diâmetro. E ela vai... Quanto mais ela escala, mais redonda a folha fica. Ela parece um leque. Ela vai perdendo essa característica de biquinho. Não é que esta folha se transforma. Mas as brotações começam a ficar bem diferentes. A planta, na verdade, não é pendente. A gente vende como pendente. Mas, na verdade, ela é uma trepadeira. Está vendo que está cheio de raizinha aqui embaixo? Vou mostrar para vocês. Está vendo? Esse monte de raizinha. Isso aqui, assim que ela encontra o tronco de uma árvore, uma parede, um alambrado, ela quer subir, não descer. Mesma coisa o Filodendro. O Filodendro também quer ir para cima, não para baixo. Uma outra forma de você diferenciar Filodendro de jiboia é que o Filodendro tem essas palhinhas e a jiboia não. Está vendo essa palhinha aqui? Entre o entroncamento de uma folha e o cabinho, ele fica fazendo um monte de palhinha. Está vendo? Aqui também. A gente não percebe esses detalhes, mas são eles que um taxonomista, um especialista em identificação vai usar na hora de diferenciar uma planta da outra. Esses são exemplos bem simples que qualquer pessoa é capaz de identificar, mas existem muitas outras características. Às vezes é uma característica na flor que faz a planta ser diferente. Obrigada, boa feira! Estou aqui no Recanto Chuva de Ouro. Vamos de novo falar sobre a explosão de verdes. Então temos um produtor que trabalha com crisântem. Temos aqui pequenininhos, margaridinhas muito graciosas e que está explorando as alocásias agora. Então tem essa daqui que o nome popular é a orelha de elefante. Ela fica bem grande, muito maior do que você está vendo aqui. Aqui embaixo a gente tem a pulmão de aço. Aqui você tem algumas variedades, tanto de alocásia quanto de Filodendro. Esse aqui, por exemplo, é o Xanadu. O Xanadu, num pote pequeno, ele tem um pouco rasgo. A hora que você põe ele num pote maior ou você deixa ele ficar um pouco mais velho, ele fica todinho rasgado, bem franjado. Aquele desenho característico do Xanadu. Atrás, monsteras. Tem um pouco de espada de São Jorge, da espada pequenininha, que é a de Santa Bárbara, na verdade. Aqui atrás, árvore da felicidade. Ó, faz tempo que eu não vejo árvore da felicidade aqui no Vailing Market. Essa é a macho, essa é a fêmea. Mas eu preciso te lembrar que não existe macho e fêmea, tá? São duas espécies diferentes. É como se eu colocasse uma rosa amarela e uma rosa branca no mesmo vaso e falasse que se elas não estiverem juntas, elas não vão conseguir crescer. É bobagem isso, tá? É que essa tradição inventada acabou chegando e tem muita gente que acha que se separar elas morrem. Mas não tem nenhum problema. A árvore da felicidade, que é chamada de fêmea, é essa mais fininha. E a que é chamada de macho, é essa de folhagem mais larga. As duas são do mesmo gênero. Chama polícias, esse gênero. E uma, se não me engano, é guilfoliei. E a outra, esqueci o nome da outra. São espécies diferentes de polícias, tá? Aqui, o Philodendro Pinky Princess. Essa planta, uns anos atrás, estava custando coisa de 500, 1000 reais. Era planta só de colecionador. E aí, de uns tempos pra cá, vem sendo produzida pelo pessoal de Olambra, o que torna ela uma planta mais popular. Agora ela tá com um preço muito maior e mais acessível pra todo mundo. O colecionador fica bravo porque eles querem colecionar raridade, cor diferente, mas finalmente ela pode chegar na sua casa. Bom dia! Boa feira! Obrigada! Do lado de cá, a gente tem Sítio Cedros, que fez uma decoração muito linda. Eu gostei muito. Porque é o seguinte, o carrinho do Veiling, que é essa estrutura aqui, ela é uma estante com rodinha, né? Ali dá pra gente ver bem. Mostra de lado, Fave. Uma estante com rodinha. E aí, o que vai mostrar, o que vai diferenciar um box do outro, é a maneira como eles decoram. Então, aqui você tá vendo que o Vinícius, do Sítio Cedros, usou umas cascas de árvore pra fazer uma borda, um barrado, e entrar com a logomarca dele. Tem madeira aqui também, então tem conversa muito com a proposta deles de ir a um lugar mais rústico, né? Eles trabalham com rosa do deserto. Olha aqui, uma bem grande. Essa tá toda trabalhada com outras espécies aqui embaixo, mas é uma variedade bem grande. Nunca se esqueça que se você quer uma rosa do deserto que produza muitos botões, que dê muitas flores, você precisa ter muitos bracinhos. Repara! Não sei se você já se deu conta, mas a rosa do deserto não dá flor, 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 não tem flor, não tem flor, não tem botão, não tem botão, não tem botão, tem botão. É uma planta que só vai dar flor na ponta dos ramos. Ponta, 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 ponta. Como você faz sua rosa do deserto dar mais flor? Você cria mais pontas. Então, ó, tem que cortar. Acabou a florada, você já começa a cortar, ela vai no lugar onde tinha um ramo, ela vai ter dois, três ramos. Ela rebrota pelas laterais. Quanto mais ponteiras, mais botões. Quanto mais botões, mais flores. Fez sentido? Deixa aqui embaixo. Se fez sentido, manda um joinha, que eu quero saber, você que tá acompanhando essa live, se tá realmente aprendendo. Aqui atrás eu tenho, de novo, muitos crisântemos. Ali eu tenho euphorbia ou cacto, Vini? Euphorbia ou cacto, euphorbia ou cacto? Sabe como você descobre se é euphorbia ou cacto? Porque os cactos não soltam leitinho branco. Então, se você fizer um furinho nela e começar a gotejar um leitinho branco, você sabe que é euphorbia e não cacto, tá? Os cactos fazem parte da família cactace, e as euphorbias fazem parte das euphorbiáceas. Como a macaxeira, como a mandioca, né? Uma euphorbiácea. Ontem a gente mostrou a neve da montanha, outra euphorbiácea. Então existem muitas euphorbias que não tem cara de cacto, que tem cara de árvore mesmo, e você talvez não saia. Vamos andar mais um pouquinho. Aqui tem no Sítio Cedros um muro verde, feito com plantas suculentas, uma prova de que nem sempre precisa ser samambaia, folhagem, né? Então eu tenho aqui barba de Moisés, tenho aqui um cédum... Que cédum é esse? É o anzol. O anzol. Tenho aqui o tapete... Hã? É, o tapete... Carpete dourado. Carpete dourado. Tem um plectrantus pequenininho. Essa é uma disquidia? Disquidia? Disquidia. Aqui é o golfinho. Colar de golfinho. Aqui é outro... Tem um monte de golfinho, gente. Aqui é o seguinte. Tem umas plantas com os nomes populares que você tem que usar muito a imaginação, mas esse aqui você não precisa. Dá pra ver os golfinhos pulando? Não dá, Pab? Dá. O marido tá falando que dá. E... Nepeta? Malva? Diogun. Malva, Diogun. Tem cheiro de incenso. Jura? Ai, tem um cheiro muito bom. Meio mentolado. Sol, né? Turminha de sol. Você vê uma opção de painel vertical com espécies de sol. Claro, elas vão ficando mais compridas com o tempo e com uma adubação legal. Algumas não fazem um caimento tão comprido, mas são bem densas e se espalham mais pro lado, como é o caso, por exemplo, do carpete dourado, da barba de Moisés ou desse cedunzinho aqui que eu não sei qual é. A gente chama de Lágrima de Nenê. Lágrima de Nenê. Lágrima de Nenê. Adoro que os nomes populares são os mais divertidos. E aí, aqui tem mais um pouquinho de fofurices. Esse é o colar de tartaruga. Uma plantinha ou dois corações ou corações emaranhados, ela fica bem longa e eles produzem, exatamente, eles produzem a versão varegata também. Quando a gente fala que uma planta é varegata, é porque ela tem essas manchas verde clara ou creme ou brancas quando ela deveria ser toda verde. Então, a selvagem é assim, toda verde, tá vendo? Faz um coraçãozinho na ponta do dedo e a varegada, ela é varegada ou varegata, ela é assim, tá vendo? Ela tem a folhagem verde pequenininha. Tem morangos nos cedros também. Oi! Oi, pessoal! Tudo bom? Ó, tá mudando. Dica rápida pra quem quer morango na jardineira, ó, florzinha de morango. O moranguinho é o miolinho, né? Então, assim que a flor é polinizada, é a partir dessa parte amarelinha que o morango se forma. Dica rápida de morango, se você quiser cultivar morango na sua casa, ó, aqui, ó, bem onde estavam as petalhinhas, né? Se lembre que o fruto vai amadurecendo, ele vai ficando pesado e pende, como tá acontecendo aqui, tá vendo? Ele fica penso pra fora do vaso. e ele nunca pode, é... ele nunca pode encostar na terra. Se o morango toca na terra, à medida que ele amadurece, ele tem muito açúcar e ele acaba apodrecendo muito depressa, tá? Dica boa, hein? Se serviu pra você, manda um coraçãozinho. Tchau, Vini! Tchau, obrigada! Tô aqui no estande agora de aeroplane. A gente tem ali um pouco de espada de São Jorge, bem grandes, num potão, que é pra proteger a casa toda. Olha só, aqui tem ginura. Essa é uma planta que as pessoas quase não conhecem. Deixa eu mostrar pra você. Também chamada de veludo roxo. A folha, ela é muito doida, porque é tipo asa de borboleta. Dependendo do jeito que você olha, você vê, ó... Vocês conseguem ver? Ela fica mais ou menos roxa. Quando você olha ela de perto, você vê que a folhagem é verde musgo. Mas, ó... À medida que você mexe nela, você vai vendo que ela tem o pelinho roxo. Então, se a luz bate mais no pelinho, você vê essa planta roxa. Ela é toda macia, o caule é peludinho, o avesso é peludinho, ó... E ela produz umas florzinhas bem sem graça. Então, é uma florzinha, parece um pompom amarelo. Então, só pra você não ficar assim na expectativa. Quase sempre, quando a planta tem uma folha muito bonita, a florzinha é meio... e quando ela tem uma flor incrível, a folha é meio... Conhece? Eu tô mostrando algumas variedades de plantas, muitas novidades e outras nem tanto, do Veiling Market. O Veiling Market, pessoal, ele é a feira mais importante do mercado de flores e plantas pro alto atacado. O que é o alto atacado? Não é alto de grande, não, assim, ó. É alto de grande quantidade, né? de alta quantidade. O Veiling Market é uma feira que acontece, já é a 27ª edição, ela acontece já há uns 14 anos e ela tem duas edições por ano. Uma edição em março e uma edição em setembro ou outubro, dependendo do ano eles fazem em outubro, e que traz novidades em flores e plantas para os cinco grandes grupos de atacadistas. A gente tá falando de supermercados, redes grandes de hipermercados, lojas de material de construção, pet shops, floriculturas e gardens, hortos, viveiros, a gente tem muitos nomes, sementeira, tem muitos nomes regionais pro lugar onde vende planta. Aqui, um produtor de rosas de corte, Lancelot. Onde fica a produção de vocês? Andradas. Andradas. Andradas é uma região que tem bastante rosa de corte porque é uma região mais fria, mais fresca, o Lambra é muito quente. Então aqui você tá vendo uma variedade vermelha, ali uma amarela, e aqui como elas podem ser comercializadas nas caixas, às vezes mista, às vezes uma cor só, essa caixa plástica aqui é um coxo, dentro tem água, então quando você faz a montagem do caminhão e você comprou plantas e flores de corte, por exemplo, isso aqui é planta, embora seja uma flor, e isso aqui é chamado de flor no nosso mercado profissional, tá? Então, repetindo, é meio estranho, isso é planta e isso é flor, tá? Toda vez que você for conversar com o produtor, ele vai falar, mas você quer orquídea planta ou orquídea flor? Orquídea flor é orquídea com a haste cortada, orquídea de corte, é que essa expressão flor de corte é uma expressão que os floristas conhecem, o mercado conhece, mas nós em casa achamos meio estranha, né? Mas é a planta que vai ficar no vaso e a planta que vai colocar na água, tá? Ou numa espuma para fazer uma decoração, especialmente naqueles lugares onde não bate muito sol ou quando você quer fazer uma festa, um casamento, um buquê, aí você vai usar essas que estão no coxo. Vou andar mais um pouquinho, boa feira, vou andar mais um pouquinho aqui, espera aí que a gente está atrapalhando a filmagem de outro produtor, vou mandar um pouco mais para frente, já volto aqui, aqui é muito divertido porque a gente tem bastante influencer, tem rede de televisão, uma porção de lugares fazendo filmagens também, então acontece isso, como está acontecendo agora lá com o Márcio, que a gente está atrapalhando a filmagem dele, então daqui a pouco a gente volta para mostrar. Estou aqui com Flora Mundo, bom dia, variedades de comigo, ninguém pode, de Diffenbachia, é um nome desse gênero, e essa daqui é Diffenbachia moena, aquela clássica, aquela Diffenbachia que você provavelmente conheceu na casa da sua mãe, na casa dos seus avós, aqui uma outra clássica, que é a primavera, num pote, ó, num pote 11, impressionante o que os produtores não conseguem fazer, né? Você vê ela dando flor num palmo de altura, um palmo, é uma planta tão pequena e já está pronta para, na sua casa, te deixar feliz, é uma muda que você não vai ter que ficar esperando florir, ela já vem florida, ó, um palmo de altura, tem um pouquinho mais, num potinho 11, então, claro, se você mantiver no vaso, você vai ter que manter podas constantes para que ela consiga segurar, né, o tamanho e uma proporção adequada, porque um vaso pequeno como esse, depois de um tempo começa a ficar desengonçada a planta, ficar grande, mas se você quiser, você pode tirar do vaso pequeno e plantar no chão e eu não vou ficar brigando com o apito do caminhão, então a gente vai, o que? Mostrar outra coisa, sem falar, vamos só mostrar, ok, agora eles pararam, aqui é muito barulhento, pessoal, as pessoas falam, ah, interior, mas, ó, dentro do Weiling, a produção está acontecendo lá atrás, né, então os carrinhos com as coisas que precisam ser comercializadas continuam sendo comercializadas, essa daqui é uma planta alumínio, é uma folhagem muito usada para fazer canteiro sombreado, ela tem essa, essa mancha prateada, característica, a folhagem mais nova, verde bem vivo e a folhagem mais velha num verde um pouco azulado, é uma planta muito simpática, e ali a peperômia melancia, uma planta que fica muito bem em painel vertical, a folha é bem grande, arredondada, e você tem esse desenho em forma de gota, é uma planta linda, a folha fica com o dobro ou o triplo do tamanho que você está vendo, embaixo tem peperômia caperata, marido, agacha aí, lá embaixo, lá embaixo, peperômia caperata, é o sharpiei das plantas, é aquele cachorro todo enrugadinho, está aí com as suas ruguinhas, você vê que tem mais arrocheada, mais prateada, mais para o verde, mais para o rosado, outra peperômia que tem é essa daqui, é uma peperômia bem dura, heterofila, né? Rusa? Heterofila, né? É uma peperômia que nasce bem espetadinha e dura, assim, então tem uma varegada aqui de novo, agora vocês já aprenderam o que é varegada, né? Então a peperômia selvagem é toda verde e aí em algum momento na natureza surgiu uma que a folhinha era branca e aí a gente chama ela de varegada ou varegatum ou varegada ou varegata né? Você aí, você gaste o seu latim como você preferir. Vamos voltar para o trecho que a gente passou, estamos voltando, se eu pulo meus colegas aqui, eu levo bronca, a gente pulou vocês porque vocês estavam gravando também, tudo bom? E aí Carol? Tudo jóia? Tudo bom? O Márcio trabalhava com o pessoal da Petes, saiu da Petes e agora está trabalhando com plantas para Petes, o que faz todo sentido. Então está com uma linha de plantas orgânicas para cães e gatos, você está vendo aqui, tem milho, tem erva de gato, gatária, aveia, tem aveia, e tem um que tem um mix com todas, não é isso? Isso. Que está escondido aqui. Então isso aqui é uma coisinha que você vai poder oferecer para o seu gato ou para o seu cachorro para tirar bola, eliminar bolas de pelo, alguma coisa que eles comeram e que não foi tão bem, caiu meio mal, você pode, e à medida que eles comem, destroem o vaso, você bota de volta no sol que ela rebrota com bastante vigor. Então é uma proposta de plantinha num cultivo orgânico que é uma raridade que o pessoal simplesmente cata milho de pipoca de qualquer jeito, transgênico ou não e bota ali. Ele está fazendo um cultivo orgânico para que você tenha um alimento e uma distração também. Quem tem bicho muito bagunceiro, quem tem bicho de estimação que destrói, que fica sozinho por muito tempo, tem agora uma gracinha para ele poder se entreter enquanto você estiver fora de casa. Parabéns, Marcio, está com um trabalho muito redondinho. Muito redondinho. Essa daqui ainda, eu não sei se eles mais comem ou mais se esfregam. Se esfregam bastante. Porque gato fica louco com essa erva de gato. O catnip, vocês talvez já tenham visto, eles se esfregam, eles são super sensíveis. Isso é uma planta que excita e relaxa. Ela desperta o interesse de caça do gatinho, para depois ele relaxar. Ele fica alvoroçado e depois ele relaxa. Então, fica aí Clorofila Brasil, né? Clorofila Brasil, mais um cooperado alvélim. A gente pulou também o pessoal do Salo Nascente. Você vê, mais uma vez, folhagens, samambaias lindas, bem cabeludas, bem espetadinhas. E aqui para trás a gente tem algumas variedades de filodendro e de jiboia. Acabei de mostrar para vocês a diferença. de jiboia aqui sem as palhinhas nos galhos. Está vendo? A gente vê o galho, vê a raiz, vê a folhinha, mas não vê aquela palhinha característica. Mas também que nesse filodendro aqui não tem, né? Não sei se... Vocês tiram? Ah, essa também é jiboia. Então, acertei. Porque não tem palhinha. Tá? Vocês não têm filodendro, então? Não. Ah, então é uma jiboia limão e a jiboia convencional. Nada com palhinha. Então agora não esquece mais. Pegou duas plantas, são muito parecidas, não sabe se é jiboia ou filodendro. O filodendro vai ter sempre palhinhas nos entroncamentos entre o caulizinho e a folha. Para ser mais específica, entre o caulizinho e o pedúnculo, que é o pezinho da folha. Agora com essa você acabou de aprender um nome técnico. Pode chamar seu cachorro de pedúnculo. Se ele for um cachorro assim, magrinho, se chama de pedúnculo. Combinado? Pode batizar seus bichos de estimação com nomes botânicos muito estranhos. Vamos andar mais um pouco. Rosas Flamingo, mais um produtor de flor de corte. A gente reconhece pelos coxos. Olha que lindo, gente. Aqui a gente tem algumas variedades que são tingidas, né? Então, rosas na coloração natural e aqui rosas com um processo de tingimento especial. Como que a gente sabe que é tingida? Para começo de conversa que se for azul é tingida com certeza. Porque a gente não consegue ter rosas naturalmente nessa coloração. As rosas geralmente vão do branco ao quase negro, mas elas não chegam a alcançar os tons de azul. Vai ter até rosa verde, mas azul você não vai encontrar. Então, essa é uma técnica especial de tingimento. Isso é feito sob encomenda, né, pessoal? Sob encomenda, né, turma do Flamingo? Isso. Ela é sob encomenda. Então, às vezes, tem uma festa infantil ou às vezes tem um evento que você precisa das cores da empresa. Então, para muitos usos você pode querer uma cor específica. E aí, você tem que fazer uma encomenda no veiling pela intermediação com antecedência para que o produtor consiga se preparar. Quanto tempo de antecedência? Dois dias? Ai, que rapidinho. Então, aproveita. Você encomenda hoje e na segunda-feira já dá tempo de o seu pedido estar organizado pelo veiling, tá? Eu vou mostrar as azaleias, mas agora, gente, vocês vão descobrir como é difícil ser uma brasileira nessa terra de holandeses. Como pronuncia esse nome? Sleuts. Sleuts? Você ignora o J? É. Sleuts. 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 Então, se você ia falar Sleuts, Gis, você já ia falar errado, tá bom? Porque você vai ver aqui que o pessoal da Holanda gosta de J, só que eles botam J, mas J nunca pronunciado como J, então, assim. O que significa? Deve ser o sobrenome, não? Sobrenome, ó. Tem um Sleuts ali, ó. O que significa o seu sobrenome? É, não sabe. Sleuts pode ser chave em holandês, mas isso aí não é chave, então, existem estudos que dizem que talvez é um dialeto, alguma coisa, mas não é claro, não significa nada. Que legal! Significa, significa seu sobrenome. O meu é Costa, prazer. Prazer. Ó, aqui a gente tem Lisianthus. Lisianthus. Variedades de vaso. Essa é uma planta muito conhecida pelo cultivo como flor de corte. E aqui a gente tem Lisianthus em vaso. Uma planta muito delicada, a florada bem fininha, parece que a pétala é feita de papel crepon, sabe? Bem fininha, bem fininha. Tem várias cores e bicolores também. Tá uma tendência de flores bicolores nesse Veiling Market. A gente mostrou crisântemos bicolores ontem, algumas rosas bicolores. Aqui tem o Lisianthus bicolor. Aqui atrás eu tenho azaleias. Olha que linda, gente. Que variedade linda de azaleias. Que cor maravilhosa. A folhagem bem brilhante, tá vendo? Bem brilhante. Aqui atrás a azaleia já num rosa mais conhecido, num lilás, muito bonita lilás também, bem crespinha. E o fúcsia tradicional, além do branco. E de novo, flores bicolores, né? Olha essa daqui, essa variedade é rajada. Olha, tem umas listras, tá vendo? No meio das pétalas. Olha que amor. Eu adoro isso, gente. Adoro. Olha. Oi, pessoal. Eu quis ser diferentona. Muito bem. Estão muito bonitas as suas azaleias. Parabéns. Boa feira pra vocês. Eu também. Tchau, tchau. Vamos mandar mais um pouquinho, porque eu estou hoje na meta de mandar pelo menos um corredor com vocês. aqui a Lameda Flores faz ciclâmens lindos. Ó, então, azaleia é uma planta que precisa de sol e frio. Ciclâmen, uma planta que precisa de sol fraco, meia sombra e de ambiente bem úmido, bem quente, tá? Então temos aqui ciclaminhos. Os ciclaminhos, variedade de ciclâmen com a flor vermelha, com a flor vermelha e bordinha branca, com a flor rosa. mas, ó, eu acho um charme não só a flor, mas a folha. Ó, em forma de coração, tá vendo? Um coraçãozinho perfeito, muito lindo. Muito lindo. E ela tem essa carinha, ó, mostra essa, Marisa. Ela tem essa carinha que parece que ela foi assoprada, né? Ela está nascendo para baixo e alguém deu um soprão, o cabelinho dela ficou virado todo para cima. Então esse é o jeitinho do ciclâmen de crescer. Tem potes maiores, ó. pote 15. Aqui, na saia, ó, ela vem toda levantadinha. E a hora que você põe na tua casa, no vasinho, depois de uns dias, essa folhagem, ela abaixa, ela se ajeita, sabe? Ela fica com o dobro do tamanho que parece porque ela vai se esticando para não ficar toda socada assim. Então vai, ela é comercializada nesse saquinho especial. o da Alameda, inclusive, bem especial porque tem um TNT atrás, tá vendo? É um saquinho para evitar que ela mele com o excesso de calor dentro do caminhão. Mais um cuidado dos produtores na hora de tirar a planta da estufa e fazer ela chegar no garden ou na floricultura perto da sua casa. Olha quantas variedades diferentes de ciclâmen, né? Muito lindas! Vamos andar mais um pouquinho que o pessoal do Sítio Renascer está aqui do lado. Tudo bom, meninas? Oiê! Tudo bom? Vou mostrar um pouquinho das plantas do Sítio Renascer. O pessoal do Renascer é onde a gente gravou as nossas aulas do curso de suculentas. Então, são pessoas que, antes de serem produtores de plantas, são grandes colecionadores. Olha que lindo! Olha que coisa, que perfeição, gente! Esse aqui é um cacto, acho que uma mamilaria. Ó, ele tem pelinho na base da flor. Aqui são espinhos, mas aqui, ó, é uma penugem muito macia na base da flor. Essas são flores que são polinizadas por beija-flor. É muito comum ali na estufa deles encontrar beija-flor. Esse barulho que você ouve ao fundo é o barulho dos carrinhos sendo levados de um lado para o outro. Essa daqui também é uma planta que eu quero destacar porque é uma das... Acho que é o meu cacto preferido. Chama mamilaria plumosa. Os espinhos, eles fazem um... chato a nariz. E aí, então você consegue pôr a mão nele. Ele tem essa textura toda bonitinha, peludinha, parece um floquinho de neve. E aqui, 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 é tudo botãozinho que está para abrir. Então uma planta muito bonita, muito... se destaca muito num arranjo. Aqui embaixo, muitas variedades, muitas com flor. As pessoas, aos poucos, estão aprendendo a diferenciar uma flor falsa de uma flor verdadeira. Essa é falsa não porque ela é de plástico, essa é falsa porque é uma flor de uma outra planta tingida e espetada aqui nesse cactinho. Aqui embaixo, você tem a flor verdadeira. A flor verdadeira dos cactos costuma ser bem grandona até, quase desproporcional para o tamanho da planta. Ainda existe um mercado que gosta de comprar cacto com florzinha espetada. Mas, sem julgar, aos poucos, as pessoas vão entendendo que a flor natural é um presente. A flor natural de um cacto, a flor natural de uma suculenta, uma flor natural qualquer, ela é um presente que a planta te dá pelo bom cultivo. Então, se você acertou tudo, ela vai te premiar com uma flor. Ela vai dizer em plantês para você, estou bem, estou saudável, estou feliz, estou aqui com o meu melhor sendo ofertado para o mundo porque a flor é a chance que a planta tem de multiplicação. então, para você conseguir fazer com que ela chegue nesse patamar, ela precisa ser bem adubada, precisa estar em um lugar onde ela tome a quantidade certa de horas de sol, o substrato tem que estar o ideal, não pode ser qualquer tipo. Vou mostrar mais uma novidade que tem aqui, que é, deixa eu puxar essa cadeira aqui no canto, uma flor bem diferente, é uma seropégia, o pessoal chama ela de paraquedas, porque parece que está uma pessoa descendo de paraquedas. essa flor é bem diferente, eu vou sair de perto para o marido filmar melhor, é uma flor bem exótica, uma planta trepadeira, aqui, tem muitas flores, e ela produz, põe em cima da mesa, olha, ela produz muitas flores na ponta, está vendo? não é uma planta bem diferentona, olha, o balãozinho é decorado por dentro, tem um monte de pintinha dentro, e é bem delicadinho, ela nasce assim, com os balõezinhos bem espetados, olha, o nome é bem estranho, seropeja ou flor paraquedas, passou a saia aqui, flor paraquedas, vou mandar mais um pouco, olha o tamanho dessa flor de cacto, gente, olha o esforço que a planta faz para chamar a atenção do polinizador, ela está lá na ponta, ela se entortou todinha para vir aqui para frente, e aqui, a gente tem cactos com a sua flor verdadeira, então ela parece flor artificial, mas essa daqui, é a verdadeira, começando, abre os botões fechados aqui, mostra, os botões fechados e a flor verdadeira aberta do lado, então flor de cacto é uma coisa que dura só alguns dias, às vezes nem dias, às vezes são horas, vou vir aqui para a pavinate, antes, para quem está chegando agora, eu estou dentro do Veiling Market, que é uma feira fechada para o público, mas focada nos grandes atacadistas, é supermercado, pet shop, loja de material de construção, é floricultura, garden center, quem compra aqui no Veiling, é preciso ter uma chave especial para você fazer essas compras, uma licença para você ser aprovado, então é daqui que saem sete de cada dez plantas comercializadas em vasos no país inteirinho, se você vira a etiqueta do Veiling na planta, você vai saber que saiu daqui, Veiling, em holandês, significa leilão, porque as plantas na Holanda também são comercializadas desse jeito, num esquema de leilão, aqui temos bastante jiboia, a jiboia amarela e a jiboia convencional, peperômia, peperômia escândens, a peperômia mais comum, aquela que faz uma cabeleira fica pendente, bem bonita, que a folhagem é naturalmente varegada, mais de boias aqui, mais peperômia ali, então temos um produtor com plantas pendentes como foco, samambaias também, foco em planta pendente, muito bom para jardins verticais, boa feira, muito bom para jardins verticais, deixa eu te dar um beijo na Thairine, Oi minha amada, você está bem? Estou bem, acabei de passar no seu corredor, está lindona com esse cabelo muito obrigada, muito obrigada, então vamos andar mais um pouco que a gente tem mais meio corredor para fazer, aqui Suarte é um grande, grande produtor de flor de corte, também tem plantas em vasos, calanchoês que você está vendo aqui no fundo, mas principalmente flores de corte, bom dia meninas, bom dia, olha isso gente, olha as caixas de rosas, olha que coisa mais linda, mãe eu te dedico, minha mãe adora rosa, imagina, cada saquinho desses tem quantos botões? 20 hastes em cada saquinho, e uma caixa tem 6 saquinhos desses, então para fazer uma camada, que é como a gente chama as prateleiras dos carrinhos, vão 6 caixas, então assim, é rosa para danar, você pode usar em muitos eventos, aqui uma das variedades que é tingida, que eu estava explicando nos boxes para trás, é um tingimento especial, uma técnica que foi evoluindo aos poucos para conseguir entregar esse degradê, que a cor ela vem como se tivesse vindo de dentro para fora da pétala, muitas variedades, muitas, mas quem gosta de rosas nas cores naturais, também tem aqui um botão que é naturalmente mais claro no miolo e mais escuro, mais pigmentado nas bordas, e flor, gente, o universo flor de corte, que é um universo que eu só conheço muito pouco, ele é tão complexo quanto o universo planta plantada, cada uma dessas rosas tem um nome de variedade, um nome de cultivar diferente, por exemplo, essa daqui, quem sabe? Peach Avalanche Peach Avalanche e essa é a? Sophia Loren Sophia Loren Adoro, adoro As avalanches inclusive foram uma modalidade de rosa que chamou muita atenção, lembro uns velhinhos atrás que lançaram avalanche porque ela tem muito mais pétalas, não é isso? Falei certo? Falei certo Ela tinha muito mais pétalas, mais pétalas, mais pétalas E você que vai casar? Você que vai fazer uma festa que vai decorar cheia de rosa você quer rosona você quer florzona então a avalanche a linha das avalanches ela surgiu e fez muito sucesso ainda faz justamente porque é uma planta excepcional é uma flor com muitas pétalas muitas pétalas aqui embaixo a gente tem lavanda de corte também qual que é a diferença da lavanda de corte para a lavanda do vaso? Tenho certeza minha jardinagem telepática está aqui falando que você está se perguntando isso então eu vou explicar às vezes a diferença é o cultivar então escolheram um cultivar que funciona melhor para corte porque ele produz hastes mais longas ou porque ele aceita ser plantado bem pertinho flor de corte geralmente é plantada muito mais perto do que você plantaria no paisagismo por exemplo então você não deixa ela crescer para os lados você quer que ela cresça para cima você induz olha que bonito que eu vou falar agora você induz um estiolamento um estiolamento de caso pensado porque você quer a haste longa para o artista floral ter mais opções de trabalho para o artista floral conseguir fazer um buquê grande para o artista floral conseguir explorar aquela planta com muitos usos então às vezes a variedade que é de corte no caso das rosas a variedade que é plantada para vaso é muito diferente da variedade de corte então você tem grupos de híbridos para vaso e grupo de híbridos para corte e às vezes é só uma planta que aceita um plantio mais adensado para poder fazer a haste mais longa certo? aqui eu tenho folha de eucalipto que bonitinha pequenininha olha que bonitinha olha a folha de eucalipto convencional ela é grande assim está vendo? e essa daqui é tipo da baby zine olha que amor como chama essa variedade? é a mini mini olha que bonitinha nossa maravilhoso noivas pirem olha que efeito lindo e com aquela coloração típica que é meio prateada que funciona muito bem para combinar com os brancos com a família dos brancos que as noivas tanto buscam vou mostrar mais estande porque tem muitos ainda não terminei esse corredor beijo boa feira para vocês aqui atrás eu estou no Castela e na Veredas são duas empresas do mesmo grupo é isso? dividindo o mesmo estande muito bem rendas estou aqui de novo com rendas portuguesas agora uma rendinha mais durinha mais portuguesa que vazão olha o tamanho da cuia gente 27? cuia 40? minha nossa isso aqui é uma planta que você nunca mais vai tirar desse vaso gente porque ela vai crescer tão feliz aqui mas tão feliz mas nunca mais na vida você vai arrancá-la desse vaso eu conheço inclusive muitas pessoas que tem uma renda portuguesa já de décadas em casa e que está num vaso muito menor que esse com os braços tudo para fora então é cobrar para você deixar para os seus netos essa planta uma planta fácil de cultivar aqui atrás a gente tem arecas areca é uma planta uma palmeira uma das poucas palmeiras que todo mundo reconhece que faz brotações laterais nesse tipo de cultivo que eles estão fazendo aqui tem muitas mudas no mesmo vaso então muitas muitas várias arecas de vários tamanhos desde assim uma mudinha que saiu da semente faz pouco tempo até outras que já estão bem grossas então com o tempo você vai naturalmente ver as mais fortes ficarem e as menorzinhas irem perecendo ou você abre esse vaso e desmonta ele então é uma planta que está adensada aqui tá o que mais nós temos? a gente tem crótons aqui também temos xanadu de novo ele ainda não está totalmente rasgadinho porque ele é nenê aqui embaixo a gente tem polipódio samambaia jamaica e mais rendas ali tem um pacová como chama essa samambaia atrás de você? de metro? é achei a samambaia de metro minha mãe gosta de samambaia de metro olha a folha gente que linda a fronde em samambaia a gente chama de fronde isso tudo aqui é uma folha composta isso não é uma folha isso aqui é um foliulo tá então aprendendo mais um termo técnico né olha que samambaia é mais linda gente bem longa a fronde bem longa essa daqui tem que pendurar lembrando que ela gosta de uma luz filtrada de uma janela que ela precisa de um solzinho nem que seja uma ou duas horas por dia tá olha o tamanho da planta embalada no saco plástico o espaço que ela ocupa num carrinho faz duas camadas só de tão grandona que ela é e é justamente esse cuidado pra não quebrar as hastezinhas né que a fronde é bem delicada vamos andar mais um pouco vamos mostrar obrigada boa feira mostrar agora o estande da agromineira um estande imenso da agromineira olha o tamanho faz uma pan assim ó bate e volta um estande enorme então geralmente os produtores que tem estandes maiores são os produtores que tem um portfólio muito grande e esse é o caso a agromineira tem desde planta comestível de ervas de temperos algumas coisas que você talvez não saiba usar então vou falar essa daqui por exemplo é a malva de cheiro e eu queria que essa live pudesse gerar cheiro pra você que tá me assistindo ó tô mandando pra você imagine um cheirinho de capim limão um cheirinho meio meio cítrico a malva de cheiro ela vira um arbusto com caule bem lenhoso é uma planta que gosta de lugar mais frio não se adapta tão bem a lugar que tá sempre muito quente e ela ajuda a tirar afastar a traça das roupas então as folhinhas secas você vai fazendo sachezinhos e vai colocando nas gavetas gaveta de meia de calcinha de camiseta aqui ó guiné que a gente falou ontem no vaso de sete ervas sálvia muito gostosa pra temperar molho guaco aqui atrás do lado melissa que as pessoas confundem muito com uma hortelã ó o peixinho o peixinho é uma planta que é muito usada como uma opção pra vegetarianos terem vegetarianos terem aquela sensação de tô comendo peixe mas eu não vou comer peixe né então vegetarianos e veganos empanam essas folhinhas fica parecendo um peixinho frito cânfora aqui a hortelã pimenta ou a hortelã do norte erva doce então tem várias plantas que não são tão convencionais né não são aquelas de sempre que você encontra nas lojas de coisas pra pra horta aqui as eras elas vêm assim enroladinhas no ganchinho mas você pode soltar esse enroladinho cortando aqui na ponta e puxando que ela fica pendente bem bonita também tem peixinho aqui as plantas tem os nomes engraçados né peixinho mas essa é fácil de reconhecer porque parece aquele peixinho dourado sabe ó tem até um biquinho só falta nadar aqui a gente tem pata de elefante pequenininha é filhinho de pata de elefante ó é nenê nenê de pata de elefante olha que amor ó a batatinha aqui bem saudável com bastante raiz e a plantinha se preparando pra um dia ser gigante né aqui ela é nenêzinha um dia ela vai ser uma amostra com 4 5 metros de altura a parte boa é que pata de elefante cresce muito devagar muito devagar mesmo que você ponha no chão vai levar muito tempo pra ela ficar grandona e pedir e ficar com esse tamanho todo que eu tô falando jibóia amarela a jibóia convencional ali é uma outra variedade de jibóia eu esqueci o nome mas é uma variedade que a folhagem é bem variegada prateada e um pouco mais pra frente você vai ver a monstera a danzone tutorada então ó você vai ter a planta com um suporte central e com isso você tem um vaso que parece muito maior tá vendo é um vaso de uns 50 centímetros 80 centímetros de altura então a planta aparece mais a gente falou bastante sobre isso como uma tendência aqui eu tenho também jibóia tutorada então repara como é bem diferente a entrega que você tem da planta ela vira um totem verde e da planta na cuia então a jibóia tradicionalmente comercializada na cuia ela até tem um pauzinho no meio em alguns casos e aqui a jibóia no pote 30 tutorada com essa estrutura toda que deixa a planta bem mais imponente vou mostrar agora aqui o pessoal do sítio campo a gente mostrou um pedacinho da montagem do stand deles bom dia eles tem bastante diversidade de planta olha isso gente a begônia fumaça algumas pessoas falavam que essa planta sumiu mas não sumiu ela é curiosamente a hora que você bota água na flor ela faz uma uma névoa assim então ela ganhou esse apelido de begônia fumaça aqui do lado você tem o sindapsus que é uma planta também do grupo dos filodendros do grupo das jibóias uma planta pendente só que essa é de crescimento bem lento bem lento aqui uma calatéia rufibarba não é mais calatéia agora é guepérsia guepérsia rufibarba eu odeio que eles trocam os nomes ela é toda peluda o avesso da folha é peludo o avesso da folha é peludo o caule é peludo aqui dá pra ver bem o caule é peludinho o caule é peludo a folha é peluda o avesso a frente é uma planta muito gostosinha de botar a mão sabe é tipo o Tony Ramos das plantas toda peluda toda peluda ela não é tão brilhante assim eles deixaram ela o que? eles fizeram um banho de loja nela pra ela ficar super brilhante mas ela naturalmente é um pouquinho mais opaca aqui embaixo turma que gosta de trabalhar com arranjos de suculenta essa daqui embora seja comercializada como ripsales você vai encontrar como ripsales em todo lugar chama atiora salicornioides olha que nome bom pra você pôr numa criança se você tá grávida pensa vou chamar minha filha de atiora nome ótimo né você pode inclusive ter gêmeos que aí fica uma atiora e o outro salicornioides olha que bom quando você estiver bravo você vai poder falar atiora salicornioides a gente chama os dois de uma vez entendeu? esses nomes científicos eu quero morrer mas depois o Rafael Rigolon conta pra gente o que significa isso em latim ou grego essa ao contrário da ripsales que fica muito longa e comprida ela fica mais gorduchinha ela fica mais ereta o crescimento dela é mais espetadinho muito bom pra fazer jardins mini jardins de suculenta é uma planta que eu adoro e eu sempre procuro aqui sim você tem opções de plantas pendentes ali uma variedade de ripsales ali outra variedade de ripsales e aqui na frente vermelha esplêndida um pseudo ripsales que é um falso ripsales pseudo é uma das poucas coisas em latim que a gente consegue reconhecer pseudo é falso falar que uma pessoa é uma pseudo celebridade é porque ela não é celebridade coisa nenhuma aqui outra variedade de ripsales olha quantas você tem bastante diversidade nesse grupo aqui atrás o epipreno em joia é uma jiboiazinha também mas a folha é pequena bem crocante e mais atarracada temos uma peperoma escandens realmente escandalosa foi horrível eu sei foi horrível ignora faz conta que eu não falei isso então ó peperoma escandens maior que eu o que não é muita coisa pra uma planta mas é só pra te dizer que ela tem 1,20m quanto tem? 1,20m 1,5m eu tenho 1,58m eu tô ganhando dela mas não parece não tá parecendo pra ser bem sincera ela parece maior real não é só que ela tá mais alta ela tá quase no chão acho que essa tá com 1,60m agora a gente faz pose uma pose assim como se a gente estivesse falando normalmente mas a gente para de mexer a boca senão a Maria não vai conseguir fotografar e é assim que a gente é e era vídeo o que mais nós temos? criptantos ó mais uma monstera dançone essa bem furada bem furada o pessoal lá na produção o pessoal lá na produção do sítio campo anda com um furador sabe? pra deixar tudo no padrão olha que linda brincadeira hein gente não pode falar que furou não porque vai que alguém leva a sério isso ó essa é uma é uma irmã da costela de adão só que ela tem um crescimento bem menor ela é mais comportada tá? ela fica longa se você colocar numa árvore mas as folhagens a folha dela não fica muito maior do que vocês estão vendo aqui e é uma planta que vai muito bem em vaso tá? tanto como tanto quanto no chão quanto no vaso alto que aí os galhos vão ficando pesados e fazem esse efeito pendente embora ela não seja pendente e sim uma trepadeira e aqui atrás ó duas variedades diferentes de criptantos uma com essa listinha o escuro no meio e o rosa na ponta e a outra verde clara o que mais nós temos? caládio gente é muita diversidade de planta num instante só caládio esses caládios eu vou falar eu fiz uma foto uma vez na estufa deles e a gente ficou louca com esses caládios louca e assim dependendo da época se tá mais quente mais frio se tá uma época com mais sol ou menos sol a cor muda um pouco então você tem aqui ó aquelas plantas que no passado a gente chamava de tinhorão e muitas cores olha que lindo esse ó com uma coisinha vermelha no meio e esse cor de rosa olha o tamanho da folha perceba minha mão e a folha não é a coisa mais linda? olha esse aqui ó todo rajado muitas variedades de caládio os caládios realmente tem chamado atenção e aqui mais uma alocásia que eu tô falando que é temporada de alocásia beijo pra vocês vamos andar mais um pouquinho que eu ainda tenho pelo menos uns 20 boxes pra mostrar esse é o da terra verde bom dia com 11 horas ali no fundo aqui elas estão com os botõezinhos tudo fechado né mas ali ó ali no fundo tem com elas abertas pra gente ter uma noção de como a planta fica quando ela tá no sol e quando tá no horário que ela gosta de dar flor aí no fundo você ouve uma das palestras que tá rolando aqui no evento então não sei também se a gente for muito pro fundo se a gente vai conseguir continuar falando porque as palestras estão com som alto aqui a gente tem pimenta biquinho ó pimenta biquinho no vaso 24 já bem formada né bem arbustinho e em cima do pavã fazendo um toudinho guaiimbê filodendro guaiimbê né ó que bonito ó que belo eu sou eu sou muito belo ó uma folhagem flêndida muito usada no paisagismo vamos andar mais um pouquinho enquanto der pra gente falar eu vou tentar mais um pouquinho tô aqui olá bom dia no tangará produtor de suculentas a gente tem muitos cactinhos aqui variados você vê que o universo dos cactos ele te dá desde cactos que são mais achatados como é o caso do Mickey Mouse mais globosos como muitas mamilárias você vai ter cactos que são cilíndricos e longos como esse daqui ó os globosos cheios de filhinho ó fazendo essas bolotinhas em volta é um universo de plantas muito variadas por isso que muita gente começa na jardinagem e no paisagismo trabalhando com suculentas trabalhando com plantas que são bem resistentes né ó mais uma vez o cingônio rosa ó que linda a coloração ó aí pessoalzinho eu sou muito belo sou muito bonito e tem no pote onze e na cuia ó ele na cuia bem bem cheio né a hora que a gente puxar essa sainha aí a gente vê que a planta se derrama aqui a gente tem o sítio três estrelas bom dia bom dia com dálias olha que rara vínia essa? jura? aqui sim aqui parece dália olha só falei tudo errado então vamos lá pelo menos eu não errei a família a família das asterace a família botânica mesma família dos girassóis mesma família das dálias mesma família das margaridas essas são zínias gente mas olha quantas pétalas quantas pétalas a zínia que a gente conhece ela tem um desenho mais parecido com esse embora essa coloração eu nunca tenha visto as flores verdadeiras ficam no meio isso que você está vendo aqui fora que a gente chama de pétala na verdade não é pétala são capítulos a florzinha verdadeira dá para ver bem quando a abelha vem ela vem bem nessa partezinha central que linda as suas zínias tem gente que conhece zínia por capitão é eu também não sabia as pessoas falavam eu conheço por capitão aí eu vou aprendendo também como você conhece essa planta na sua região ali do teu lado o favor vai mostrar para você tem rapidofora tetrasperma que é a mini costela uma planta que não é a costela de adão mas que tem esse desenho muito parecido é bem comportada ótima para vaso ótima para vaso vai muito bem e aqui é o cotiledon platicodon eu quase acertei flor balão por causa do botãozinho que parece um balãozinho fechado está vendo está aqui o platicodon nas suas cores branca rosa e lilás folhinha bem brilhante não brilhante não uma folhinha opaca mas bem durinha bem durinha um azul acinzentado muito linda vamos andar mais um pouquinho que ainda tem box para a gente cobrir uau essa feira é grande a feira de 35 anos do velho em Olambra uma feira que comemora a existência dessa que é a maior cooperativa de flores e plantas do Brasil estou aqui em Bruschini flores e plantas e nos ajuda muito porque tem plaquinha tá pessoal que coisa mais maravilhosa todos os estandes são sinalizados com plaquinha a gente acabou de mostrar a Rafidofora tetrasperma e agora eu vou mostrar a Monstera de fato né então a principal diferença a Monstera faz furos além de rasgos a Rafidofora faz mais rasgos que furos e o porte né a Monstera fica muito monstra muito grande enquanto a Rafidofora se mantém pequenininha um estande com bastante bastante folhagem Xanadu aqui embaixo já com a sua folha rasgada característica olha você vê o seu rasgado que entra e sai aqui em cima a gente tem guaibe o Xanadu ele é um guaibezinho como se fosse um guaibezinho menor né aqui a gente tem outra variedade de Xanadu com menos rasgos mas ó a folha vai ficando grande e vai fazendo o desenho mais franjado que é o característico do Xanadu aqui atrás a gente tem jura Ravenala Nenês de Ravenala no pote 20? 17 Ravenala é uma palmeira que fica gigantesca é a palmeira do viajante ou a palmeira leque ela faz realmente um leque muito bonito é uma planta de sol pleno de bastante umidade mas que odeia vento e essa essa daí é uma menininha um bebê de Ravenala quanto tempo tem? daí três meses três meses ou seja é uma planta que você vai comprar pra depois passar pra um vaso maior combinado? não deixa só a Ravenala num vaso pequenininho não estou aqui no escucate escucate temos um produtor que eu não conhecia com lambari roxo com eufóbia e com muitas suculentinhas no pote entra por ali pav lá no fundo tem bastante variedade de suculenta no pote 6 o pote das plantinhas miudinhas tem a vórtia tem esqueci o nome dela não é a orelha de urso essa é a orelha de coelho orelha de coelho tem portulaca tem a orelha de chureque tem orelha de vários bichos gente vários bichos olha quanta diversidade tem o rabo de tatu essa daqui eu adoro ela adoro então essa daqui esse mix aqui só do pouquinho que tem aqui dá pra você ver umas 15 ou 20 variedades diferentes então essa é uma das coisas que tornou o nicho de suculentas tão popular porque você consegue colecionar são muitas plantas diferentes e aí além do lambari roxo eles também produzem peperômia ó peperômia com a folha bem miudinha bem pequenina e mais variedades aqui ó aqui tem umas que não tinha lá ó uns sedunzinhos umas umas eixeverias ó aqui outra eixeveria lilás muito fofas boa feira meninos aqui estamos em liberty o estante tá cheio muitos calanchoês mas uma planta que vocês pedem muita muita pra gente que é a flor de maio flor de maio de várias cores agora meu marido ele vai ficar na minha orelha porque ele quer que a gente faça um vídeo de flor de maio faz um tempão vocês querem um vídeo de flor de maio? se vocês quiserem um vídeo de flor de maio a gente combina de ir lá na estufa da Liberty pra filmar pede pro pessoal da Liberty autorização pra gente filmar flor de maio lá na estufa deles tão bem bonitas? bem bonitas agora é maio né? então vai ficar perfeito de gravar muito bem a gente vai gravar flor de maio pra você ter flor de maio no mês de maio e saber cuidar bem delas olha aqui quantas variedades diferentes tem fúcsia tem branca tem creme aqui embaixo olha que linda a creme Pabin mostra ela muitas muitas variedades vocês tem flor de outubro também? tem uma pequena diferença na folhinha entre a flor de maio e a flor de outubro flor de maio dá flor só na ponta e a flor de outubro dá flor em toda a folha o marido só quer flor de maio só quero flor de maio quero flor de maio é pessoal vocês vão me derrubar assim que o marido vai ficar falando depois eu falei eu falei eu te disse que o pessoal queria saber como é que cuida de flor de maio o que vocês querem saber de flor de maio pessoal? vocês querem saber como é que muda de vaso? vocês querem saber como é que por que que ela fica com praga? vocês querem saber eu quero saber por que ela não floresce? porque cai a florzinha uma coisa clássica que eu sei é porque as folhas ficam avermelhadas então assim flor de maio depois de um tempo a folha fica com cor de ferrugem sempre morre não entendo sempre morre não entendo então a gente vai combinar com o pessoal da Liberty me deixa depois o seu cartão Dani por favor pra gente marcar de fazer um vídeo lá na estufa deles tá? a gente vai lá na estufa deles pra mostrar pra vocês um pouco mais sobre flor de maio o que que a gente tem aqui? quem é essa pessoinha? esse é o nosso montamento de plantar na rádio samambá e a coração samambá e a coração deixa eu apoiar a minha água aqui samambá e a coração você tá em live? estamos justamente em live exatamente ó gente é um coraçãozinho mesmo muitos oi oi gente merece coraçãozinho de vocês faça o meu favor de receber essa samambá e a coração com muitos coraçõezinhos aqui na live ói que amor que bonitinhas que linda bem durinha deve ser uma planta bem de sombra eu falei que você tinha vários conteúdos pra gravar lá não é? aqui a famosa samambá e azul samambá e azul samambá e azul samambá e azul tem vários nomes tem essa folhagem com um pozinho uma cobertura meio prateada que deixa ela com essa cara mais azulada a gente vai agora pro sítio Tanaka aqui na frente bom dia meninas tudo bom? obrigada Dani aqui embaixo aqui embaixo ó cuias bem cheias bem coloridas a planta na sua cor verdadeira a planta sem tingimento e a gente tem uma Tradescância pelúcida aqui ó pessoal mais uma plantinha peludinha ó peludinha eu sou muito peludia eu sou bonitinha a folhagem é verde toda recoberta por uma penugem uma lãzinha branca no cabinho no verso da folha na frente só não é praga não é coxonilha é o sopinho do dia mesmo e ela dá essa florzinha lilás é uma irmãzinha do lambari uma irmãzinha do Moisés no berço vou usar os nomes populares aqui pra você não ficar apertado mas é uma Tradescância assim como aquela lá que é a Tradescância Fluminenses a gente mostrou ontem num dos boxes tá aí ela essa não tem pelo tem a folhagem riscada de verde claro e branco e ela fica bem cheia então a pelúcida gosta um pouco mais de sol e a Fluminenses um pouco menos embaixo dela tem chuva de ouro e do lado direito do marido tem orquídea chocolate é a Sherry Baby Oncidium Sherry Baby é um dos híbridos mais populares de Oncidium e essa amarelinha é um Aloha a amarelinha é o Oncidium Aloha então você tá vendo dois dos Oncidiums mais populares que existem no mercado o Oncidium Aloha e o Sherry Baby Sherry Baby com um cheirinho e o Aloha não tem cheiro são plantas que dão muita flor e que a flor é muito durável os Oncidiums são entre as orquídeas é um dos gêneros mais populares e abundantes que existe é uma tribo inclusive de Oncidines e que vem sendo desmembrada ultimamente então tem uma renomenclatura é possível que outras plantas acabem sendo incorporadas ao grupo dos Oncidiums ou que alguns Oncidiums sejam remanejados para outros grupos mas esse é gigantesco e tem muitas espécies que são nativas do Brasil é um grupo prioritariamente tropical vou andar mais um pouquinho boa feira meninas aqui nós estamos no Mais Flores bom dia meninas temos Jibóia do lado de cá e agora você já está afiado para descobrir se é Jibóia ou Filodendro ali no fundo Peperoma Scandens o Lambari roxo irmãozinho da Tradescância Fluminense irmãozinho da Tradescância Pelúcida é esse Lambari roxo cuidado com o tapete marido que está enroscando aí o pé e aqui do lado o Lambari na sua cor normal o Lambari prateado o avesso é roxo e a frente prateada mas prateada com esse glitter natural ela brilha folha eu acho coisa mais linda dependendo de como a luz bate você vê a folha brilhando aqui atrás tem Dólar é um Plectrantus fica bem cheio é uma planta muito bonita enche uma floreira faz esse caimento uma planta que cobre o vaso aqui outra variedade de Lambari esse menos prateado mais verde esse é o mais resistente de todos eles e também o que fica mais denso a folhagem fica mais densa aguenta mais sol vou andar mais um pouquinho obrigada meninas vim pra flora do jacarandá com seus gerâneos no chão olha aqui um monte de variedades também de sol tem o abutilon olha aqui a folha que linda é aquela planta que faz um balãozinho vermelho também chamada de lanterninha lanterninha japonesa aqui embaixo uma batata doce uma hipomeia folhagem bem bonita embaixo dela aqui 11 horas e o trevo roxo e aqui em cima véu de noiva é tanta planta que o marido não sabe pra onde ele aponta o celular coitado aqui uma variedade bem grande de corte então já falamos mas vamos repetir flor de corte ou folhagem de corte vem nesses coxos com água no fundo pra ela não desidratar então tem algumas alguns antúrios de corte isso aqui é um aspargo de corte ali flor folha de eucalipto esse aqui é limônio? é limônio e os catísteres esse? é os catísteres é um limão e lá no fundo é fotínia certo? eu não estou totalmente ruim ali no cantinho melindre ou aspargo cetáceo aqui embaixo mais fotínia verde e vermelha e aqui na frente do marido folha de moreia? não é de íris? de íris flor de leopardo a folha da flor leopardo muito lindo aqui a flor leopardo ó se você não sabe de quem a gente está falando é esta plantinha aqui ó turururu ela ruge por isso que é flor leopardo aqui tem folha de papiro aqui mais uma variedade de batata doce olha que linda rasgadinha tem da verde rasgadinha e da roxa rasgadinha ó vou pôr a mão atrás para você conseguir enxergar ela melhor ó a folha é todinha rasgada ó que desenho incomum muito bonito e ali no canto é mini papiro aqui embaixo uma aquática ótima para a gente usar e aqui no canto é verbena? heliotrópium ah novidade achamos ó que amor só que eu estou bem em cima da luz né aí marido saí da luz perdão aí ó que amor uma flor bem roxa bem roxa isso é de sol ou de sombra? de sol meia sombra de sol e meia sombra anual? não mas não é perene é anual né? perene? olha só uma opção de planta perene para sol ou meia sombra e se você tiver muito sol muito sol mas muito mesmo marido vai agachar para te mostrar embaixo a eufóbia hip hop essa é muito sol mesmo sol o dia inteiro se a sua cidade tem sol o dia inteiro coloque essa eufóbiazinha para fazer esse efeito de uma florzinha branca bem vaporosa como se estivesse começando a nevar e se você é do lugar mais fresco mais frio tem sol mas o clima é mais frio é mais montanha marido vai virar para a direita e agachar para mostrar as hortências Flora do Jacarandá é uma especialista em hortências olha só quantas variedades cuidado aí com o pé marido e vamos andar mais um pouquinho beijo boa feira vamos para cá olha gente faltam só dois box para eu fechar o corredor estamos aqui no stand de área verde ontem a gente passou para mostrar o stand estava lotado de gente está tudo vendido tudo vendido essa é a alegria dos produtores quando você conversa com eles e está tudo vendido para o dia das mães não tem mais planta foi vanda foi orquídea foi tudo que ele tinha dental vendeu tudo área verde é o maior produtor de vanda de vanda do verlin vanda essas orquídeas esplêndidas a gente já gravou na estufa deles várias vezes se você é meu aluno do curso de orquídeas você vai ver cenas internas da estufa essa é uma planta cara por muitos motivos primeiro porque ela demora muitos anos para florir pela primeira vez mas também porque uma parte do efeito da vanda do efeito estético que você tem em casa não é a flor quem faz e sim esse comprido das raízes expostas e aí para que ela seja transportada no caminhão ela vai aberta como você está vendo você não dobra raízes você não entorta a planta e isso ocupa o espaço de um carrinho com muitas prateleiras então vanda falando em português bem claro é para quem pode entendeu não é para quem quer vanda é a orquídea mais nobre que existe é a rainha das orquídeas leva oito anos para dar flor pela primeira vez é uma planta de beira de cachoeira uma planta de área muito úmida não coloque a sua vanda num local seco porque você vai virar babá de vanda você vai passar o dia inteiro molhando essa planta o bonito dela é justamente essa massa de raízes que aqui no evento está mais branca mas que quando está molhada permanece verde então já tem aí muitas dicas de como cuidar bem das suas vandas se você gosta de orquídeas e quer fazer um investimento muito mais baixo tem muitas espécies que vão te agradar e aqui eu tenho um grupo bem grande que é o grupo dos denfal denfal tem folha de dendróbio mas a flor lembra mais a falenopsis então o nome acabou sendo uma mistura dos dois den de dendróbio e fal de falenopsis a folhinha é igualzinha dos dendróbios mas a flor lembra mais a das falenopsis aqui está bem falenopsis com as asinhas bem grandes parece muito uma falenopsis tem muitos dendróbios muitas espécies muitos híbridos muitas cores você vai ver com um porte mais atarracado com haste mais longa com haste menor com haste que ramifica mais ou menos a área verde também produz rosa do deserto a gente vai mostrar um pedacinho delas ali no canto pitt como chama essa folhagem nova de vocês é um ficus ginseng ginseng gente é um ficus ontem eu fiquei babando essa planta tem quanto tempo 6 anos pav vem aqui mostrar um ficus ginseng de 6 anos é um bonsai de ficus é um bonsai olha que planta linda com o tronco todo tortuoso é uma planta com a folhagem bem densa e bem brilhante olha aqui ficus ginseng chama essas são plantas essas plantas maiores aqui são plantas de 8 anos muito graciosas e agora para terminar esse corredor a gente vai na no Hiroshi tá difícil de ler Shinkawa é isso? falei certo? vamos mostrar também um stand com blend a gente tem flor e folhagem estou começando pelas alocases aí a alocase amazônica não é amazônica qual é essa? eu falei amazônica eu comecei a olhar a amazônica tem a borda toda toda rasgada essa é qual? eu não sei será que no vaso não tem? não está escrito só alocase eu preciso do meu próprio livro a gente tem a night a wind e a longiloba qual delas é essa? é a longiloba eu acho é que a longiloba é a mais comprida a night está aqui na frente a gente vem com camada variada é então essa daí é a alocase a longiloba pavi cuidado aqui aqui embaixo o xanadu já um xanadu bem grande bem característico bem rasgadinho e as as flores de maio o que vocês estão pedindo? vídeo de flor de maio então tome flor de maio ó esses códigos que você está vendo embaixo da prateleira marido mostra aí 1998 do lado tem 3816 isso aí é a alegria do produtor isso é o motivo porque está todo mundo sorrindo nesse stand aqui isso é um código do garden da floricultura do hipermercado do pet shop que comprou essas camadas aqui uma camada de folhagens variadas que tem filodendro biquing tem o filodendro lua clara tem mini monstera rapidopora tetraspema estou vendo aí um mix xanadu na frente um mix de folhagem também já foi vendido para o 3816 e ó ainda tem alguma sem etiqueta então se você é dono de um garden e está aqui pelo velho em market dá uma passada aqui que você vai conseguir ainda comprar alguma coisa não ou está tudo vendido ainda tem uma coisinha ou outra em aberto olha o dia das mães aí o pessoal já está com as rosas do deserto todas encomendadas quando a gente tem alta procura como é o caso do dia das mães é muito comum os gardens e as floriculturas encomendarem antes eles fazerem o pedido com bastante antecedência porque chegando perto é um pega quem comprou primeiro é uma guerra de preço é uma guerra de planta é uma loucura então parabéns para mim porque eu consegui fazer um corredor inteiro em live nós estamos em live sei lá quantas horas uma hora e meia de live para mostrar um dos cinco corredores do Vainley Market que é essa feira que acontece duas vezes por ano em março e em setembro para mostrar novidades de planta tendências do setor de jardinagem de paisagismo e um pouco do que você vai encontrar em garden floricultura hipermercado pet shop e home center nas próximas semanas gostou? deixa o seu like aqui embaixo e eu quero que você sugira que plantas vocês querem que eu mostre na próxima live que tem mais uma live ainda hoje vai ser lá na outra rede social então vá para o instagram do Minhas Plantas para você poder assistir as novidades de outro corredor mas deixa os comentários aqui do que você quer ver porque eu vou olhar os comentários e procurar essas plantas no próximo corredor combinado? então beijo e até depois do almoço uma hora e aí